Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui na nossa coluna Educação na Cidade para falarmos de algo relacionado à educação. O tema de hoje, como não poderia deixar de ser em uma semana como essa, é o resultado do Brasil num exame internacional chamado PISA. O PISA é um exame feito pela OCDE, que mede nível de educação escolar de alunos na faixa dos 15 anos de idade, em três grandes áreas, linguagem, ciências e matemática. E aí o que a gente consegue perceber? Que o Brasil nunca teve um desempenho assim excepcional no PISA, o desempenho no Brasil sempre foi ruim. E de 2018 para cá, o que a gente consegue perceber é que esse resultado não avançou, ele está estagnado. Mas existem alguns indicadores do PISA, que faz com que nós possamos pensar acerca de como nós podemos melhorar a estrutura educacional do nosso país. Para que a gente tenha uma noção, se nós fôssemos pegar, tirar o resultado das linguagens e colocar somente o resultado de ciências e matemática, o Brasil, de forma geral, ocuparia o 52º lugar de 81 países avaliados. É importante destacar que o resultado geral do Brasil está em 65º lugar, ou seja, ele é o 65º de 81 países no que diz respeito a esse processo de avaliação educacional. Mas quando a gente pega dados, existem três dados que são extremamente relevantes. O primeiro dado é como é que foram os alunos de escola pública. O segundo dado, como é que foram os alunos das escolas particulares. E o segundo dado, o terceiro dado, melhor colocando, como é que foram os alunos das escolas particulares de alto nível. Então, vamos lá. Nós temos três níveis de escola. A escola pública geral, de todos os estados do Brasil, sejam escolas que tenham qualquer contexto público, ou seja, escolas federais, escolas estaduais, algumas escolas municipais que ainda se encontram dentro desse processo de educação municipal que pode ser ofertada para o ensino médio, tá? Então, a gente ainda tem um processo educacional de escolas particulares em dois níveis. A escola particular mais comum e a escola particular de altíssimo nível, aquelas escolas de excelência, onde geralmente elas têm mensalidades muito altas, tem um processo muito alto de internacionalização. E aí, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que, por esse recorte, existem três níveis de Brasil. O Brasil que está lá embaixo, na escala de avaliação. O Brasil que está lá em cima, junto com países como Finlândia, por exemplo, Finlândia, Dinamarca, Japão. E a gente tem um Brasil intermediário, mediano, que está ali muito próximo da nota de Portugal, por exemplo. Porque Portugal, ele é aquele que divide ao meio PISA. Ele está exatamente na metade do caminho. O PISA é um exame que não tem nota máxima. A nota máxima, ela é sempre colocada por aquele país que representa a melhor pontuação na educação. A nota mais baixa, o país que menor tem pontuação na educação. Ou seja, o PISA pode chegar numa crescente eterna até chegar a ter todas as questões sendo respondidas por todos os alunos. É claro que isso é uma hipótese. É muito difícil acontecer que todas as questões sejam respondidas de forma correta, né? Por todos os alunos. Mas o que a gente consegue perceber nesses dados, que nos chamam muita atenção, é uma disparidade muito grande. Nós vamos pegar dois indicadores que foram utilizados pelo Jornal Estado de São Paulo para fazer um processo de comparação. E esses indicadores são as notas de ciências e as notas de matemática. Então, se as escolas particulares de alto nível fossem medidas em ciência, elas estariam com nota entre o nono e o décimo lugar. Então, estariam muito bem dentro desse exame. Se essas escolas fossem medidas em matemática, elas estariam no 29º lugar, tá? Ou seja, então a gente consegue perceber que elas estariam mais ou menos, mas ainda estariam bem dentro dessa condição. Significa dizer que, de uma forma geral, nós temos uma deficiência no ensino da matemática, de uma forma geral, né? Em todas as suas áreas. E aí, a gente consegue perceber que, quando a gente pega esses indicadores para a escola pública, nós vamos encontrar que a posição do Brasil em ciências, por exemplo, é a 71ª. Em matemática, gente, a gente está em uma posição acima da 70ª. Ou seja, a gente tem grandes dificuldades, grandes gargalos, principalmente nessas duas áreas, tá? Na linguagem, oscila, mas oscila um pouco menos. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande no ensino de ciência e uma dificuldade muito grande no ensino de matemática. E aí, a gente começa a pensar em algumas propostas para poder melhorar essa condição do Brasil. Nós sabemos que o resultado seria ruim por conta da pandemia. Nós somos um país do mundo que mais ficou tempo com as escolas fechadas. Isso teria um reflexo. Isso já era esperado. Não foi considerado um reflexo tão ruim assim, porque se imaginava que a gente fosse retroceder ainda mais. A gente não retrocedeu, mas não dá para ignorar que nós temos graves problemas no que diz respeito à educação brasileira. E que a gente tem um modelo educacional que está funcionando, que é um modelo da escola particular de alto nível. Um modelo educacional intermediário, que é um modelo da escola particular média. E um modelo público que precisa avançar muito. Uma das medidas que foram tomadas para poder verificar essa questão de um avanço maior, se deu esses dias, por parte do governo federal, onde vai proibir que os cursos de formação de professores, as licenciaturas, elas ocorram agora 100% AAD, como está acontecendo. Porque se o professor trabalha com gente, com pessoas, no cotidiano, na sala de aula, não tem sentido você fazer um curso de licenciatura que vai habilitar para a sala de aula sem que você tenha contato com pessoas. Porque não se diz respeito apenas a um processo de engolir conhecimento. Também se diz respeito a um processo de interação junto com as pessoas. Então, a gente tem hoje uma tendência ao retorno à sala de aula, porque a maioria dos nossos professores hoje estão no AAD. O AAD não tem um bom referencial no que diz respeito à qualidade educacional. Geralmente são cursos muito precarizados. É claro que existem bons AADs, mas a grande maioria são cursos muito precarizados. E a gente precisa muito repensar o nosso papel das licenciaturas. Na semana anterior, nós estávamos conversando sobre a profissão do professor. Então, a gente não pode partir de um processo educacional que muda essa realidade, se a gente não parte de um processo educacional que se preocupe com a formação docente. Então, resultado, o Brasil tem muito que avançar, isso é inegável. É um desafio gigantesco para esse novo governo que a gente coloca, a nível federal, capitaneando o MEC. E a nível estadual, nós também esperamos que as secretarias de educação, elas estejam comprando essa ideia de um processo de modificação e de uma educação de qualidade. Assim, encerramos a nossa coluna de educação na cidade, verificando o quanto se faz necessário melhorar o nosso contexto educacional.